Um traficante foi morto por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, na madrugada de hoje, aqui em Campo Grande. O Vinícius Rodrigues Vieira, de 22 anos, conhecido como Playboy, esse aqui é o Playboy, que tá aparecendo pra vocês nas imagens. Tava ali no Jardim Aeroporto, a polícia chegou lá, né Mari? Pegou ali, bateu, fez uma ronda, só que o Playboy correu e não deu tudo muito certo aí nessa situação. Exatamente, Marcos. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia estava fazendo rondas ali na região do bairro Jardim Aeroporto, quando o Vinícius Rodrigues Vieira, de 22 anos, teve uma atitude suspeita. Assim que ele viu os agentes, começou a correr e pular muro de casas. Os policiais, claro, foram atrás dele e encontraram Vinícius em uma residência, na casa onde ele mora. Os policiais identificaram que ele também é conhecido como Playboy e, quando os agentes entraram no local, ele tentou reagir, partiu pra cima dos policiais. Ele conseguiu se soltar, pegou uma arma e, segundo ainda o boletim de ocorrência, dois agentes teriam atirado contra ele. Ele chegou a ser socorrido pela polícia, foi levado pra Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Na casa onde ele foi localizado, onde Vinícius foi localizado, havia uma adolescente de 16 anos que mantinha um relacionamento com o jovem. Ela foi encaminhada aqui pra ADI, a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude. E também na residência havia maconha e cocaína que seriam vendidas por Playboy. A carga, segundo a adolescente, havia chegado ontem mesmo. A nossa equipe esteve no local, conversou com alguns moradores que disseram que o casal teria se mudado há cerca de três meses. Eles não levantavam nenhuma suspeita ainda de acordo com a vizinhança. A gente acabou de receber uma informação aqui na DEAID que a adolescente será encaminhada para a UNEI. Ela até tentou levar a culpa, não deixar a culpa com o namorado, porque ela não sabia que ele já estava morto, Marcos. Aí a polícia chegou a falar, a delegada falou pra ela que o namorado havia morrido. Ela se emocionou muito, só que ela também disse que atuava ali na região com a venda de drogas ali no bairro junto com ele. E por isso ela será encaminhada para a UNEI, Marcos. Então é informações, né Mari? Situação difícil ali na região do Jardim Aeroporto. A menora então vai ser encaminhada ali para a UNEI de Campo Grande, depois que foi localizado ali após o namorado dela, o Playboy, ser morto ali, ser baleado pelos policiais, ele que tentou reagir. E o Marcos.